Hoje nós vamos conhecer o Natal em Socorro, são mais de um milhão de luzes que têm encantado adultos e crianças. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Bom, se você está em busca de um lugar legal e que fica próximo de São Paulo, então esse vídeo é pra você. Nós fomos conhecer o Socorro Luzes de Natal, um evento lindo e que encanta muita gente. A cidade é muito conhecida pelo turismo de aventura, de compras e gastronomia, mas também por eventos como este, o Socorro Luzes de Natal. Ó, só pra você ter uma ideia, são mais de um milhão de luzes, 60 quilômetros de cordas iluminadas e 10 pontos da cidade totalmente decorados. Isso faz com que encante os baixinhos e também os grandinhos. Nossa, Dudinha! Olha isso, Dudinha! O que você achou? Legal! As decorações, como você está vendo, estão lindas e rendem ótimas fotos. Essa, na verdade, já é a oitava edição do Socorro Luzes de Natal e é conhecido por ser um evento sustentável. As decorações são feitas com fundos de garrafa pet. Aqui é tudo garrafa pet, ó. Tá vendo? Com isso eles fizeram as decorações aqui também. Gostou, Dudinha? A alegria dela, ó. Olha só, o destaque do ano é esse Papai New York atrás. Ele tem 12 metros de altura, foi feito com 100 mil garrafas pet e é o maior do sudeste. Agora uma dica, ó. A gente te recomenda passar pelo menos um fim de semana em socorro, como nós fizemos. Assim, você pode desfrutar aí da magia do Natal e aproveitar um pouco das atividades de aventura, como rafting, quadriciclo, rapel. Mas isso é assunto para outro vídeo aqui no canal. Outra dica, a decoração de Natal em socorro segue até o dia 10 de janeiro. Então dá para você se programar para curtir aí o evento, que está bem legal. Nosso agradecimento também à Associação de Turismo da Estância de Socorro, a Astur, e a Turismo Socorro pelo convite. Mais dicas e informações em nosso Instagram e TikTok Trips e Jobs. E se você quiser saber mais de Socorro, em breve a gente vai soltar um vídeo com as aventuras aqui de Socorro. Se inscreve aí e acompanhe.